E aí galerinha, beleza? Mais um videozinho do Brawl É não rapaziada, aqui quem fala é o Igor da MTB Pra quem não me conhece Vou me apresentar aqui pra vocês Meu nome é Igor Silva 14 anos Tem um Akala Explorer 20 Pra quem não sabe né E hoje eu tô fazendo invasão aqui no canal do Brawl 255, tá ligado? Abriu o canal aí pra gente Tamo junto Antes que vocês perguntem aqui, eu tô no condomínio da minha casa Então, obrigado eu mesmo Brawl Pô, tá me dando essa força, isso ajuda aí Um canal ajuda o outro, desde o começo mano Ele já fez... Ai, tô cansado família Ele já fez... um invasão lá no meu canal Mas é também que eu fiz com o Céuza Enfim Ao mesmo tempo que vocês estiverem assistindo esse video aqui Vai ter um video lá no meu canal Dele fazendo também Ele vai tá deixando o link do meu canal aí na descrição do video Vamos ajudar lá, né galerinha Porque... Bagulho é louco, tá ligado? A gente faz altos vídeos aí Né? Motovlog, bike, quadro Tem um quadro lá A gente faz tudo, né? Tudo que a gente faz Tem a mesma câmera que o Brawl Só que se eu não me engano Essa é a modelo 2015 2016, eu acho Filmo por 720p 60fps Tá ligado família? A gente faz umas edições da hora aí Quem chega lá no meu canal Vai... Vai ver Ai... Sem emprego Só não vou fazer nesse video aqui Porque... Senão vai ficar muita coisa, hein? E o video tem que ser curto Então é isso aí rapaziada Só um videozinho pra apresentar meu canal mesmo Quem puder tá dando uma força lá, né? Tamo junto Brawl super gente fina aí Super gente boa Abriu aí o canal mais uma vez Então é isso aí, mano Porque aqui é o espaço pequeno, tá ligado? Último grau Então é isso aí rapaziada Até o próximo video Tá ligado, né? Deixa aquele like Compartilha E é nóis Eu tô cansado que eu já tava treinando aqui Tá ligado? Então é isso aí Até o próximo video Fui E aí E aí E aí E aí